Abriu a porteira, manda a localização do bar, hoje é sexta-feira E eu tô pronto pra acelerar, minha boca tá seca Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais Daqui pra frente, agora é só pra trás E se você não for, só você não vai Fim de semana é churrascada, moda, braba e tome litro, eu nasci pra isso Se der ressaca, nós rebate, tome short e tome litro, eu nasci pra isso Fim de semana é churrascada, moda, braba e tome litro, eu nasci pra isso Se der ressaca, nós rebate, tome short e tome litro, eu nasci pra isso E eu nasci pra isso Eu nasci só pra isso, só já Abriu a porteira, manda a localização do bar, hoje é sexta-feira E eu tô pronto pra acelerar, minha boca tá seca Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais Daqui pra frente, agora é só pra trás E se você não for, só você não vai Fim de semana é churrascada, moda, braba e tome litro, eu nasci pra isso Se der ressaca, nós rebate, tome short e tome litro, eu nasci pra isso Fim de semana é churrascada, moda, braba e tome litro, eu nasci pra isso Se der ressaca, nós rebate, tome short e tome litro, eu nasci pra isso Sexta-feira Quem fez, quem não fez, não faz mais Não faz, não rapaz, eu nasci pra isso Se der ressaca, nós rebate, tome short e tome litro, eu nasci pra isso E eu nasci pra isso E eu nasci pra isso Quem mais nasceu pra isso aí, hein? Eu nasci pra isso Fim de semana é churrascada, moda, braba e tome litro, frangonino Eu nasci pra isso